Eu tô, 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 eu também tô maior, tô maior, tô maior, tô maior conselho Para, 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 para todos os sanguinhos É japa e é japa e é japa e é japa é para Tô maior, tô maior, tô maior conselho, para todos, para, para, para todos os sanguevão. Pega paz. Pega paz. Tô maior, tô maior, tô maior com C, eu também Para todo, para todo sangue bom Para todo, para todo sangue bom Pega paz Pega paz Pega 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 Eu também, 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 eu Fede a paz